A grande mídia e os antipetistas, que para falar a verdade não tem muita diferença, porque afinal de contas a grande mídia é antipetista e é antilulista, estavam festejando com a notícia de que a Caixa Econômica ia taxar o PIX em cima das pessoas jurídicas, ou seja, em cima das empresas. Estavam dizendo, ah, o Lula descumpriu a promessa, não sei o quê. Bom, o Lula não tinha nada a ver com isso, no momento que ele descobriu, ele resolveu mandar a Caixa Econômica voltar atrás, dizer, não, não, não vamos cobrar nada de ninguém. Detalhe é que desde o início da história do PIX, os bancos privados, pelo menos alguns, já cobram a taxa do PIX, não é de agora. Mas a Caixa Econômica, como é um banco estatal, o governo tem todo o poder para vetar essas decisões desavergonhadas. Então, agora eu quero ver os antipetistas, a grande mídia, fazer o L. Afinal de contas, vocês não têm motivo para atacar o Lula, já que, em vez dele permitir que a Caixa Econômica cobrasse o PIX, ele proibiu. E agora? Para atacar, todos eram muito bons. Para fazer uma justiça. Será que são tão bons assim? Quero ver. Faz o L e seja feliz. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e acione o sininho. E se você não gostou, deixa o dislike. Grande abraço e até a próxima. Tchau!